Eu tenho muito medo que ele não traga o meu buquê. Meu Deus. Ele tá quase um pra trás. Eu só espero que tenha um buquê naquela mão dele. Você não tá pelada, amor? Ai! Eu quero saber do meu buquê. Tu trouxe? Tu trouxe? Trouxe ou não trouxe? Deixa eu ver da mão. Ai, que lindo! E aí? Depois de todos esses dias na mata, você casa comigo? Caso mil vezes contigo, amor. Casamento? Não, amor. Eu tava com medo que você não trouxe. Eu tô muito. Esse casamento representa todos esses 12 anos que a gente empurrou com a barriga. um dia após o outro, sem pensar no amanhã. A gente tá deixando pra depois viver um dia de cada vez. Então, casar nesse lugar contigo, pra mim, é muito especial. Lá fora tem muitas coisas que, às vezes, a gente tá de corpo presente e não de alma presente. Então, foi essencial a gente se conectar como nunca, pra gente conseguir um apoiar o outro e viver de forma mais harmoniosa e um apoiando o outro, independente de qualquer dificuldade que a gente teve aqui dentro. Eu te amo. Então, vamos seguir junto? Bora? Então, vamos. Foi uma experiência surreal e acho que tudo isso que a gente viveu vai fortalecer ainda mais os nossos laços. E é isso, gente. O que eu teria pra dizer pra ele é que, além do eu te amo, é que a liberdade que a gente tem com o outro que me prende a ti. Júlia e Felipe encerraram o teste de sobrevivência tendo a certeza que essa parceria que já tem 12 anos pode durar muito mais. Que lindo! Ai, amor. Cadê seu boquê? Não vou tirar não, vou deixar aqui pra quando a Linda chegar tá aqui. Ah, tá. Então, vou esconder também. Será que ela vai trazer? Será que ela vai trazer? Não sei. Ah, finalmente! Que saudade! Ai, gente! Que demora foi essa? Claro que sim! No lugar de porque serve caju? Que o nosso amor seja abundante igual foi o caju na Abriga Amarela. Que legal! Que legal! Que legal! Chegando aqui no final dessa experiência, o que eu tenho a dizer é, tipo, gratidão por toda essa parceria, né, da gente, por todo esse nosso amor, cumplicidade, que a gente continue caminhando juntos e melhorando cada vez mais a nossa comunicação, pra que a gente cresça cada vez mais, né? Exato. Eu acho que é isso. Pra mim foi a experiência mais louca da minha vida, assim, mas valeu muito a pena. E ter vocês do meu lado fez toda a diferença, assim, esses últimos dois dias eu tive essa certeza, assim, como que foi, eu só consegui estar aqui porque eu tinha vocês, sabe? Porque a gente tava junto e eu espero que a gente consiga se fortalecer cada vez mais, que essa experiência não fique na memória e que a gente leve ela pra vida. Sobrevivemos. Sobrevivemos e casamos também, viu? Do nosso jeito, mas casamos. Acabou! Se sobreviver? Case! Iris, Zani e Igor seguem unidos, mesmo depois de tantos perrengues vividos nesse desafio.